Olá, o estado de Roraima se situa essencialmente no hemisfério norte, acima da linha do Equador, e por estar no outro hemisfério, vive estações invertidas com relação ao hemisfério sul. Nós estamos no sudeste, no sul, em grande parte do Brasil, vivendo o inverno, eles estão vivendo o verão. Enquanto os produtores rurais do centro-oeste, do sudeste, do nordeste, preparam suas máquinas, seus insumos, suas sementes, para plantar em breve a soja, para a safra de verão, lá em Roraima eles estão começando a colheita da soja. Dia 24 de agosto é um belo evento, lá em Boa Vista, do início da colheita da soja. 120 mil hectares, a área cresceu 71% nos últimos dois anos, e a previsão é de 400 mil toneladas. Um aumento de 3,5% com relação ao ano passado, mas com previsão de crescer ainda 5% para 2025. É uma das raras fontes de renda, de trabalho, de riqueza e de desenvolvimento para um estado que essencialmente o seu território está bloqueado, destinado a territórios indígenas, unidades de conservação, exigências do código florestal e por aí vai. Nesse evento virão mais de 60 empresas, certamente mais de 4 mil visitantes, e eles vão continuar animados, continuar plantando. Enquanto ocorre esse progresso e essa alegria da sustentabilidade e da produção lá em Roraima, no mesmo estado, neste ano, bate recorde a mortalidade dos índios, dos índios Yanomamis, morrendo de fome, de doenças e, teoricamente, assistidos por ONGs muito indinheiradas. E apesar de toda essa tragédia, muita gente que fala tanto e falou tanto em defesa dos índios e da Amazônia estão calados, em obsequioso silêncio. Só falam quando lhes convém, mas felizmente os produtores prosseguem, gerando renda, riqueza e esperança para o estado de Roraima.